E se Donald Trump ganhar a eleição dos Estados Unidos? Hoje é o último dia das eleições dos Estados Unidos, os eleitores têm um prazo muito maior para votar, eles podem votar antecipadamente, e hoje é o prazo final. Mas, diferente do sistema eleitoral brasileiro, que é muito mais avançado do que o sistema americano, o presidente americano vitorioso não será conhecido hoje, mas vai demorar alguns dias para nós termos essa informação. Muitas pesquisas estão dizendo que Joe Biden é o vencedor, e uma diferença bem grande com relação ao que foi em 2016 com Hillary Clinton. Mas há um problema nas pesquisas dos Estados Unidos, porque é uma eleição diferente. As eleições americanas não são eleições iguais às brasileiras, que a maioria vence, não é assim. Cada estado disputa a sua própria eleição, e cada estado forma a sua quantidade de colegiados. Então pode ser que Donald Trump vença em um determinado estado com um voto de diferença para Joe Biden. E todos os delegados que vão votar para o presidente da república votam em Donald Trump, no partido republicano. Então é muito complicado nós fazermos qualquer tipo de previsão, porque é necessário não fazer uma única pesquisa, mas várias pesquisas para identificar as intenções de votos dos eleitores de determinados estados. E cada pesquisa possui uma margem de erro, para mais ou para menos. Então você tem um nível de incerteza nas campanhas ou nas pesquisas americanas muito maior do que o nível de incerteza que nós temos no Brasil. E existe um instituto de pesquisa que está dando vitória para Donald Trump. E esse instituto de pesquisa foi o mesmo que, diferentemente de todas as opiniões em 2016, deu vitória a Trump. E você pode dizer, mas esse instituto é um instituto republicano? Não, não é, porque ele já também apontou vitórias de democratas. A composição do Congresso americano foi acetada por esse instituto. E qual é a grande diferença? Esse instituto, ele coloca na metodologia estatística uma questão de timidez social. Você tem a máquina da mídia falando mal de um determinado candidato, então ele não vai dizer que vai votar nesse candidato. Por exemplo, você está com a avó de uma pessoa, e essa avó fala, olha como o meu neto é lindo, o neto é horrível, é feio. Mas, claro, você vai dizer que é bonito, você vai concordar. É mais ou menos assim que funciona o raciocínio dessa timidez social na hora do voto. E esse instituto leva em consideração esse viés, e com a sua metodologia estatística consegue, aparentemente, ter um resultado mais assertivo, e crava a vitória de Donald Trump agora em 2020. E isso nos remete à pergunta inicial do vídeo. E se Trump vencer? Antes, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, sempre importante, 250 likes em menos de uma hora é sempre a meta do canal, e nós estamos atingindo em todos os vídeos, então muito obrigado. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a vitória de Donald Trump confirma um movimento de extrema-direita global, reafirma essa posição. E aí você pode dizer, ah, mas nos Estados Unidos a maioria pode ter votado em Joe Biden e Trump venceu. Sim, e eu estou considerando isso na minha análise, nós vamos chegar lá. Então há uma confirmação dessa onda de extrema-direita no mundo. Isso daria um certo fôlego a mais para essa onda. Em termos de política externa, de mercados, isso foge da alçada aqui do canal e foge dos meus conhecimentos. Porque o foco sempre é a política interna e a política externa que acaba influenciando a política interna do país. Então vamos falar da política interna, que esse é o nosso grande interesse. Existem duas possibilidades de vitória de Trump. A primeira delas é uma vitória no voto popular, o que parece ser improvável. Mas se Trump vencer, claro, os Estados Unidos aprovam a forma como Donald Trump governa o país. E isso, é claro, para Bolsonaro, é uma validação do seu próprio governo. Porque ele pode se espelhar e fazer uma análise de cenário com o que aconteceu nos Estados Unidos. Olha, os eleitores americanos aprovaram o que Donald Trump fez, então vamos continuar fazendo. Nós vamos continuar com a nossa política na Amazônia, vamos continuar com a nossa política do confronto, vamos continuar com a nossa política também da Covid-19. Os ministérios vão se manter os mesmos e Bolsonaro vai com muito mais confiança eleitoral para disputar 2022, que é o grande interesse de Bolsonaro. Porque a preocupação do presidente com relação aos Estados Unidos não é Biden, não é Trump, é a sua própria eleição. Bolsonaro sabe que se Biden vencer, isso deslegitima todos esses dois anos de governo, esses primeiros dois anos de governo Bolsonaro. Porque os eleitores dos Estados Unidos, assim como os eleitores da Argentina, já não querem mais alguém de tão direita assim. Se bem que Bolsonaro só pensa na reeleição. E ele precisaria repaginar todo o seu alinhamento e a sua visão de mundo, porque Biden tem uma visão de mundo diferente da visão de Bolsonaro. Mas e se Trump vencer? E aí você pode falar, Trump pode perder no voto popular, mas mesmo assim vencer as eleições. Isso mostra a fraqueza dele. Não, não, não. Isso não mostra a fraqueza de Trump. E por que não? Porque nos Estados Unidos, como o voto não é o voto popular, ele é um voto indireto, você tem os votos nos Estados. Mas a maioria dos Estados americanos, eles já são definidos. Nós sabemos quem são os Estados que votam nos democratas, nós sabemos quem são os Estados que votam também nos republicanos. Alguns Estados variam, ficam pendulando entre os democratas e entre os republicanos. Então se Trump vencer, mesmo que ele perca no voto popular, ele vai ter praticamente vencido nos mesmos lugares que ele venceu em 2016. E isso mostra uma validação de Donald Trump com o seu próprio eleitor. Isso mostra que Donald Trump convenceu e continuou convencendo aqueles Estados que o elegeram em 2016. Então todo o governo de Trump foi aprovado por aqueles que votaram nele em 2016. E isso mostra para Bolsonaro que a forma dele governar é uma forma que vai ser validada pelos seus eleitores, ou é um indício que a forma que Bolsonaro está governando vai ser validada pelos eleitores que votaram nele em 2018. E isso é um bom indicador para Bolsonaro. Então a vitória de Donald Trump para Bolsonaro é ótima em qualquer um dos cenários. Porque se Trump ganhar no voto popular e levar a eleição, que é claro, isso é bom porque mostra que a política de Donald Trump agradou ainda mais gente do que foi em 2016. Mas, se Trump perder no voto popular e mesmo assim foi eleito, mostra que o governo dele foi validado por aqueles que votaram nele em 2016. e eles continuaram votando naqueles estados que poderiam ter ido para o lado democrata. Então os estados que poderiam ter ido para o lado democrata continuaram achando que o governo de Donald Trump é o governo ideal. Porque tudo o que ele fez foi certo. E isso valida também a posição de Bolsonaro para 2022. E aí nós podemos esperar um Bolsonaro muito mais confiante, muito mais forte, porque agora ele está validado. Porque ele já tem uma experiência anterior que deu certo. E toda vez que a gente tem uma experiência prévia de algo que deu certo, nós reduzimos a incerteza com relação às nossas próprias decisões e com relação às nossas próprias ações. Então nós podemos esperar uma postura de Bolsonaro mais conflituosa, uma postura mais bélica, uma postura mais combativa com relação à pandemia. Não combativa para o bem, mas combativa para o mal. Ele vai continuar mantendo as suas posições de lei do mais forte, sobrevivência do mais forte, descarte dos mais fracos. Então essa eleição ela é muito delicada. E todos estão falando Trump vai perder, Trump vai me perder, Biden vai ganhar, as pesquisas mostram que Biden vai ganhar. Mas e se Trump ganhar? Por quê? O Instituto que... Está até passando a moto agora. Porque o Instituto que demonstrou a vitória de Donald Trump em 2016 está apontando novamente. Então vamos com um pouco mais de calma. As pesquisas americanas elas são pesquisas diferentes, a eleição é eleição diferente, nós temos que esperar. E eu gostaria, enquanto nós esperamos, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários a sua análise. Responda a pergunta, e se Trump vencer? O que vai acontecer? Não em termos de política internacional, mas política local. Como que Bolsonaro vai se comportar? É claro que para as esquerdas isso seria desastroso. Desastroso. Aí vão querer dizer, ah, mas ganhou no voto popular, coisas do tipo, mas para as esquerdas é desastroso. 2022, as esquerdas contam em 2022 com uma derrota de Bolsonaro. Nas eleições municipais o que está acontecendo, mas contam também com a derrota de Donald Trump. Ah, mas o Bolsonaro está perdendo as eleições municipais, mas por que ele pode ganhar para as eleições presidenciais? Porque as eleições municipais elas são eleições, como nós já falamos anteriormente, elas são muito mais próximas do eleitor. É o prefeito que ele vê na rua. Bolsonaro, eleições nacionais é muito distante do eleitor. Então fica difícil. Ah, então eu vou votar em qualquer um. Mas aqui é a minha cidade que eu vivo, que eu moro, que eu preciso do posto de saúde, que eu preciso da escola, que eu preciso da rua. Eu vou votar direito. Não vou fazer voto de protesto. Mas, voltando aqui a pergunta, e se Trump vencer? Deixe aqui nos comentários, me siga no Twitter, arroba Profileo Oficial e deixe também o seu like. E deixe também o seu like. E deixe também o seu like. E aí